Música 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 Na parada eu chego e te regaço, não tô com círculo, mas você que faz papel de palhaço Conseguiu a fé, a minha, o importante é a ideia, mas a sua é pequenininha O que eu vou achar que eu não vou, eu tô ligado na parada, eu vou seguindo com satisfação Você que não tem a opção, eu vou sentir a sua cara e se pegar lá no chão Porque eu vou chegar aqui, parceiro, você não vai parar na que os versos é verdadeiro Porque você não vem, não briga, não convém, você tá ligado, que ideia você não tem Então eu vou chegando, andando, o rap improvisando, tá ligado aqui a frente, sempre vou coçando O BTA acabou, o tom improvisou, a parada acabou e o Jat regaçou 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 Maravilha O Jat regaçou O Jat regaçou O Jat regaçou Tá ligado, parceiro, cê desanima Desanima, porque essa rima não dói Então vai pra lá, cê parece é o Backstreet Boys Então, parceiro, vem na linha, eu tô copiando a dor E não vem na linha, continua na lista Então, parceiro, vem se segue O que eu vou fazendo com você parece um jegue O que eu vou fazendo com você parece um jegue Porque cê tá ligado, falou que eu não consigo progredir Que eu não consigo ser MC Quando aqui é o Backstreet Boys Olha aqui pra rua, eu quero ver quem tá com nós Então aqui, cê tá ligado que sua rima não convém Cê tá ligado, capacidade vencida pra vencer não tem Você não é um animal Cê tá ligado que minha rima é convencional Eu vou seguindo aqui, você não quer ser MC Contra mim você não consegue nunca progredir Barulho para Pim Barulho para Pone É o campeão da voz de Pone Passa o barulho Barulho para Pone 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 Barulho para Pone